Música Terça-feira de muita nebulosidade em todo o estado, que gera chuva na região metropolitana, no centro e no norte. No restante do território, muitas nuvens e poucos períodos de sol. O tempo vai piorar pela noite e a chuva deve voltar em praticamente todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem em queda. Em Porto Alegre, ela varia entre 11 e 13 graus. Em Santana do Livramento, faz muito frio, com a mínima em 3 graus e a máxima não passando dos 12. Em Frederico Westphalen, os termômetros oscilam entre 11 e 19 graus. Música Começa hoje o décimo festival de inverno de Porto Alegre. O evento oferece de forma gratuita diversas atividades ligadas à literatura, música, dança, história e moda. A abertura foi com um curso sobre NIT, com o professor da Unicamp, Osvaldo Jacóia. A programação vai até domingo em diferentes endereços da capital, como por exemplo o Centro Municipal de Cultura e o Teatro Renascença. Tem filmes, tem shows, nesse ano temos uma mostra de dança, a mostra de dança do inverno, ou seja, ele busca concentrar várias coisas, sempre com essa ideia. Um, o debate. Dois, a integração latino-americana. Ele sempre teve esse viés, esse sotaque meio espanholado. Ele tem um lado em portuñol. O lado em portuñol, mencionado pelo professor, se refere à busca de estreitar os laços com a cultura latino-americana, desde a primeira edição. Este ano, o festival é dedicado ao escritor peruano Mário Vargas Llosa. No site, está disponível a programação completa do evento. Música 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 Música